Este é um desabafo doloroso de um grande fã da Blizzard e também de toda a franquia Diablo. Eu joguei desde o primeiro, desde o Diablo 1. O Diablo 4 veio com a promessa de ser um jogo grandioso, revolucionário em relação à proposta atual. Mundo aberto, muitas novidades de endgame, world bosses, conteúdos em grupo. Teve recorde de vendas, 3.2 bilhões de reais nos primeiros 5 dias, apenas para encontrar a sua decadência menos de dois meses após o lançamento. Na primeira semana, o jogo era top 1 na Twitch, com mais de 700 mil espectadores. Todos jogavam, pouco antes de completar os dois meses após o lançamento. Tem 7.600 pessoas assistindo. Atrás, inclusive, de jogos batidos, como Albion, Ark, Runescape, alguns indies e até mesmo xadrez. A playerbase segue o mesmo rumo. Se esse não é o maior flop da história dos games, está muito próximo de ser. Não é de hoje que a Blizzard emprega a seguinte estratégia. Entregar um produto com funcionalidades mínimas e apostar alto em ações de marketing para gerar o hype e vender o máximo que puderem antecipadamente. E mais, estratégias para tentar o jogador a sempre pegar a versão mais cara, oferecendo acesso a betas exclusivos e lançamento antecipado. Desta vez, não foi diferente. E deu muito certo. Para eles. Após embolsar todo o dinheiro, a impressão que dá é que se não fossem receber uma enxurrada de processos, eles simplesmente desligariam todos os servidores e aproveitariam seus ganhos estrondosos. Como isso não é possível, a política da empresa é prometer conteúdo, desenvolver lentamente funcionalidades que deveriam estar lá desde o começo e, tal qual uma laranja, tentar espremer o máximo de dinheiro da playerbase através de passes de batalha e microtransações. Vendo do nosso lado, dos players, a sensação é de termos sido enganados. Mesmo sabendo das estratégias da Blizzard pós-2008, eu acreditei que eles não teriam a coragem de falhar com seus fãs novamente. Eles não tinham direito, principalmente após tantos fiascos. Um remaster do Warcraft 3 desastroso que atingiu recordes negativos de crítica e milhares de pedidos de reembolso. O Overwatch 2, requentadíssimo e sem novidades. Diablo Immortal, que rendeu um dos maiores constrangimentos já vistos numa BlizzCon. E outro remaster, talvez um dos mais bem-sucedidos, o Diablo 2 Ressurrected. E agora, um Diablo 4 moribundo. A ausência de profundidade em Diablo 4 é de cair o queixo. Faltam no jogo aspectos que haviam sido acertos incríveis em Diablo 2 há mais de 20 anos. Não precisava inventar a roda, era só fazer igual. Sucessos no mercado estão aí com ideias muito boas. Lost Ark, Wosen, Torchlight, Path of Exile, era só reunir o que dá certo. Ao invés disso, a empresa segue com a firme política de proibir trocas de itens valiosos entre jogadores, matando uma das interações mais gostosas do jogo, que já tinha se provado um erro em Diablo 3. A falta de itens de set é triste. A falta de um sistema de runas é triste. Enquanto o Diablo 2 tinha milhares de itens únicos com rows que variavam muito e te ofereciam a chance de encontrar uma peça ultra rara, Diablo 4 tem cerca de 14 únicos, acessíveis por cada classe. E nem todos fazem sentido. Alguns são simplesmente inúteis. Nem sequer um ladder, que é o sistema mais básico que poderíamos esperar num action RPG. Temos um sistema de guildas e nenhuma atividade que envolva guildas. Temos um sistema de PvP e nenhum ranking de PvP. Nenhuma recompensa de temporada por PvP. Nenhuma organização. Nenhum evento. O nível de desafio do jogo é baixo e as mecânicas do endgame são repetitivas e entediantes. O desafio dos world bosses é tão nulo que existe um timer de 15 minutos para derrotá-lo. E é comum completar um chefe em coisa de dois ou três minutos, sem sequer ter sua vida ameaçada por seus golpes. No beta, o desafio estava lá. E era estimulante. Por quê? Antes do jogo lançar, a Blizzard queria impressionar os players para vender mais. Óbvio. Agora que venderam, qualquer coisa serve. A comunidade se juntou, fez vídeos, recolheu feedbacks, discutiu, postou em fóruns. Todos sabem o que deve ser feito. As mudanças que levariam este jogo ao sucesso. E por que não fazem? É óbvio. Não é vantajoso para a empresa. Mudar, aprofundar exige investimento. E para que investir? Eles já venderam. Eles querem mais retorno e não mais despesa. As publishers de hoje são máquinas ferozes de lançar jogos. E seres morosos e sem vontade para mantê-los e desenvolvê-los. A Blizzard costumava ser uma empresa ímpar, fundada por amigos que se conheceram na Universidade da Califórnia. Eles lançaram jogos épicos e divertidos. E com um diferencial, o storytelling. A forma de trazer a história era impactante e profunda. Cinemáticas lindas. E eles sabiam tocar o coração do jogador. A partir de 2008, a coisa mudou de figura. A gigante Activision adquiriu a Blizzard e a transformou em uma máquina de dinheiro. O seu CEO, Bob Koltzik, após a fusão, deu uma entrevista que eu não acreditei quando li. Ele disse, se eu pudesse, retiraria toda a diversão dos jogos. Parabéns, Bob. Você conseguiu. E também reclamava do preço do jogo AAA, que era fixado em 50 dólares na época. Ele também disse que iria lutar para aumentar o quanto ele pudesse o preço de seus jogos. Resultado? Jogos caros e sem alma. Não vou me aprofundar sobre Bob Koltzik, pois isso significaria falar sobre as acusações de estupro e assédio sexual que pesam sobre o CEO da Activision. E este vídeo não é para isso. Recentemente, a Microsoft recebeu o sinal verde para concluir a compra da Activision. E tudo que eu desejo de coração para concluir esse desabafo é que voltemos a sentir emoção e carinho pelos jogos e pelas franquias que tanto amamos. Ao invés de tristeza, que é o que sinto neste momento. A CIDADE NO BRASIL